Riasco! Gol! Riasco! Pra você ver de novo, tirou de soco o Danilo Fernandes, Sérgio espertíssimo jogou de novo na área. E mais esperto ainda, Riasco estava livre, escolheu o canto, testou na bola legal. E aí não deu pra ninguém tirar, o Durval ficou olhando, vem no desespero, o René não dá pra ninguém. Tá empatado o jogo, virou um réptil depois. O que será isso que fez o Riasco? Vale a comemoração, um a um.